Música Durante a reunião da CPI foram aceitos alguns requerimentos, pedidos por exemplo, para que Marcelo Odebrecht, Sheik Batista, entre outros, fossem convocados para ajudar a abrir a caixa preta do BNDES. Nós apresentamos três requerimentos essa semana diferentes, todos eles tem a ver com a Operação Bullish, é uma operação da Polícia Federal que investigou o BNDES e chegou na quadrilha capitaneada pelo Joésio Batista e o Wesley Batista. Trazer os peritos dessa operação aqui da Polícia Federal, é bom que os peritos venham para cá e expliquem aonde está a contabilidade, aonde está o puro do gato para desviar o dinheiro do cidadão brasileiro usando o BNDES. Outro deputado do PSL, o general Girão, também apresentou um requerimento. Ele solicitava documentos e informações do BNDES, bem como a quebra de sigilo dos contratos firmados pelo banco no período de 2003 a 2015. O presidente dos trabalhos tentou aprovar o requerimento, mas foi impedido por um deputado do PT. Está aprovado. Verificação, presidente. Solicito que seja verificado o quórum desta comissão, senhor presidente. Senhor presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores entra em obstrução. A votação ocorreu e o requerimento foi aprovado. O requerimento está aprovado. Agradeço a cada um dos partidos aliados. Vieram até presidentes de partido aqui expressar o seu voto e acreditar que estamos juntos nessa grande operação faxina geral em prol do Brasil. O Brasil vai mudar, não tenho dúvida nenhuma. O Brasil vai mudar, não tem dúvida nenhuma. O Brasil vai mudar, não tem dúvida nenhuma. Obrigado.